E acha que a vida é mesmo assim, quando eu não levo um barco sofrerou... Eita droga e a pauta! Record tá começando o São João na Roça 2024! Gonçalo Ferreira é o distrito, e o maior e melhor São João do mundo é em Caruaru! São João na Roça, é abertura hoje, é festa, praga e a pauta junto, fogueira, forró, alivinha e muita mulher bonita! Eita coisa boa, negócio bom! Tá pegando povo! Aproveita e acompanha, nós hoje tem fé! O maior e melhor São João é em Caruaru, e agora na abertura do São João na Roça, o Broga e a pauta tá dentro! Já tem folha de ouro tocando os meninos nisso, hoje tem cheiro de safona, participação de João Lacerda, Humberto Boni, tanta gente boa no cheiro de safona! E também depois, a Cizão, é o São João do Caruaru, o melhor do mundo! E Zé Fini! Agora fica aí, é só mulher na parada! Vai, Ciborna! Menino! Eita negócio, bom danado! E você não, né? É, Prava Suárez e as meninas, só na sofona! Eu sou João, 2024! Prova Suárez e as meninas! Se eu fui pobre, não me lembro, se eu fui rico, me roubaram! 2004, Broga a pauta! Eu sou João do Caruaru! Uhul! Dois cabos desse tamanho, não tem medo não, eu só não posso entrar, que eles não deixam! Eu sou, eles são grandes, é dois, eu dizia que ele é grande, mas não é dois não, mas pelo tamanho vale quatro! Eu não tô comendo, não tô nada, eu tenho milímetros, quando se morre! 2 milímetros de guarda! Menino, dá pra ficar parado não! Eu vou chamar! Oi, 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 oi! Fiz Maria, olha quem tá por aqui! Menino! João Lacerda! Vem por aqui! O que o nome tá fazendo de São João na Rosa? O melhor São João é Guarubaru! Rapaz! Menino espetinho, menino espetinho! João Lacerda! O cumbanguinha! Filho do rei da Nucaná, vai aqui participando! Tu! O maior São João e melhor do mundo! É aqui! João! Sucesso pra tu! Caruaru tá te esperando! Pra o melhor, pra o melhor! Tchau! Eita! Olha! Eu! Tá bom, menino? Tá bom! Aqui! É o homem da televisão brasileira! É o homem do Cante Diverso! Com a TV Nova Nordeste! Com o maior sucesso! Com o Pernambuco! Com o Teletão da Oliveira! De novo! A mais satisfação daqui! São 75 dias de forró! E fazer o forró na Roça! Que é a iniciativa da Prefeitura de Caruaru! Resgatar o atento com o forró! O tem preso que faz! Dá-lhe parabéns! O agresto pernambucano! Dessa iniciativa maravilhosa! O trupe de serra! Levando o atento com o forró! Aqui em Gonçalves Ferreira! Parabéns! Deixa o recado pra tu assistir dentro na TV! Compromisso marcado! Todo domingo! Aqui no canal! Aqui em Caruaru! Canal 25.1! TV Nova Nordeste! Às 11 horas da manhã! E tem reprise no sábado! Às 6 horas da noite! É a capitã do forró! É a capitã do forró! É a capitã do forró! É por isso que Caruaru! É a capitã do forró! E a gente tá junto! E eu! Jogando! Menino! Larga do meu pé! Chulé! Tanto quanto que eu tô em tutar! Eu tô em tutar! Eu tô em tutar! Eu tô em tutar tutar! Esse homem aqui! Empresário! Da Nutri Mais! Essa figura maravilhosa! Prestigiando ao lado dos artistas! Aí aqui em Gonçalo Ferreira! São João da Roça! Nesse ano de 2024! Estou por aqui! Estou por aqui! Onde é que se inicia um São João em abril! Só em Caruaru mesmo! Só em Caruaru mesmo! Só em Caruaru! Você é Marco Lopes! Olha o outro ali que é Marco também! Vem Marco! Só Caruaru propicia mais de 70 dias de forró! Só Caruaru! Poeta Marcos Passos! Um versinho aí pro São João! Vai! Ivanildo Villanova disse que é daqui de Caruaru! Ele disse uma festa animada de São João! Nunca falta pamonha nem sequinho! Macangipo! Mingau! Bolo de milho! Buscapé! Estrelinha! Foguetão! Cantoria! Namoro! Discussão! Quebra-porta e corrida de argolinha! O madrinho de fogueira e a madrinha! Casamento! Matuto! Samba e jogo! E o Acabouca com o Rocha! Colo de fogo! Tu caia nas panadas na cozinha! Pra ver Marco Spasso! Como é que vai em um domingo? Como é que vai pra ver Marco Spasso? Rapaz é só olhar pra mim! Isso faz de jeito nenhum! Eu... Viro a cara pra eles pra todos! TV Nova Nordeste! Programa... O horário fita! Onze horas da banhão do Rio! É repetido! É repetido! No domingo! No sábado, duas horas da tarde! É de vivência! de vento! É repetido! É rapaz! É repetido! É repetido! O cara de vários sucessos na voz é o Seu Valente. Seu de seu nome, quem tu vai perceber que é pá, né? O Busca Valente, quem tu vai fazer isso aqui no Seu Valente? Rapaz, impressionado, a qualidade, os artistas, a educação do povo e a quantidade de coisas maravilhosas do nosso Nordeste. Inclusive você, eu adivino muito, eu quero que você seja muito feliz com essa sua onda. Obrigado, agora dá pra tu cantar um toque, deixa eu zoar. Eita, eu tô aqui com o São Ferreira, sangrando na roça, olha. É bom demais, meu amigo. Sangrando na roça de Gonçal Ferreira, 2024, droga-proca. Aí eu tô andando por aí, um antibalco, olhando pra lua, espiando pra riba, sem dar conta do tempo. Aí encontro um dos maiores artistas de Caruaru, que hoje ele está em outras figuras, é o Lamartine. Mas um dos artistas mais autênticos, improvisador, não decora textos, faz ao vivo, faz bonito. Ele é conhecido como coronel Cornélio. Mas, Lamartine, nessa festa, mostra. Que prazer imenso estarmos aqui, na abertura do São João do Caruaru, lançamento, coisa maravilhosa. E você, Maturinho, eu admiro você demais, meu amigo, meu irmão. Logo, logo, nós estamos fazendo trabalho juntos aí, né? Com certeza, olha. Tu vai se surpreender muito, que é o lado desse mestre. Deixa com a gente, vai ser uma coisa maravilhosa. E aí? Luiz Aguarde. Pisa direitinho. Pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Gente, é uma coisa maravilhosa, né? Agora, o Brogue é? A pauta. A pauta é? A pauta. Não, é o Brogue. Ah, é o Brogue. É o Brogue. Mas, assim, rapaz, o Sal Ferreira, abertura do São João na Roça. Hoje, 19 de abril, Caruaru. Claro, com certeza. A capital de forma é o São João. É o maior e o melhor São João do mundo, com certeza. E nada melhor como você. Nada melhor como você está prestigiando essa festa junto com a gente. De novo. Nada melhor como, vossa senhoria, você. Não, 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 não. Tá, tá. Deixe de comer. Não, mas, olha, é maravilhoso. Você estando aqui, matulino aqui, isso aí é sensacional. Não tem coisa melhor que começar o São João, matulino. E essa aqui, maravilhosa. Que é esse blog maravilhoso que ele tem, né? Que é do YouTube, enfim. E todas as redes sociais. Maravilhoso. Oi. E aqui eu percebi que tem autoridade, né? Autoridade e da boa. É, autoridade e da boa. Vem cá. Vem cá, vem cá. Você se lembra? O homem tem uns 8 metros de altura, mas eu mandei ele baixar um pouquinho. Vem cá. Isso, por acaso, ou o destino quis, não escrevi lá na letra e nem fui eu que fiz para encontrar esse vereador, o nosso querido Nelson Liniz. Rapaz, são vão para falar melhor do que esse patulino rei, o senhor, aqui nessa festa e prestigiando Caruaru, é mesmo a capitada do ano. Primeiramente, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Essa abertura do maior senhor João do mundo, aqui em Gonçalo Ferreira, começa aqui o Pontapé. E a gente saber que esse, desse ano, será o maior senhor João de todos os tempos de Caruaru. O senhor, assim, é difícil, mas é uma autoridade representante do povo, no meio do povo. E o senhor está aqui, junto nessa festa, bonita o senhor, nossa direitinha. Mais ou menos, o meu lugar é no meio do povo, onde está o povo. E é o povo que nos coloca lá. É o povo que tem que ter o nosso respeito. É para o povo que trabalha. Pô, está vendo aí? E outra coisa, o senhor não pisa no pé da cama, não, né? Não. Como é, senhor? O senhor não pisa no pé da cama, não, né? Não, não. Então, o senhor João, aproveita bem e manda o recado para a turma brincar, senhor João. Olha, aqui, vem embora. Gostou agora? O maior e melhor senhor João desse ano, o mais e melhor senhor João do planeta Terra é aqui, Caruaru. Vem embora. Só agradecer e dizer que está começando, mas nós temos aí mais de 60 dias de folia, de forró. Quando eu digo que não é uma pessoa altamente, mais ou menos, na comunicação sou eu. Mato Lino, o cara mais bonito que as mulheres sagradas, mas eu estou junto. Mas o Brogue é a volta. Fechou, meu filho? Essa festa tão bonita é de norte a sul. Não perca essa festa. Eu vou convidar tu, que o maior senhor João é aqui, Caruaru. Vamos lá, meu filho. Oi!